Música Comigo é o Aldeiro, daqui com vocês, é ele, é o maravilhoso dos Daviços do NBA 2K, amiguinhos. Oficialmente ainda só saiu o primeiro e o segundo episódio. Eu vou gravar o quinto e o sexto, por isso mais uma vez vos digo, as dicas que vocês deixam nos comentários eu não tenho logo acesso a elas, só depois dos vídeos saírem, ok? Para mim eu já estou a gravar o quinto e o sexto, imagina, quando o quinto e o sexto saírem, o terceiro e o quarto também já saíram. Hoje que eu estou a gravar ainda não saíram, ainda não vi as vossas dicas. Obrigado pelas dicas, tem sido muita informação, tenho ido ver tutoriais e bora, vamos seguir. Fiz algumas perguntas no episódio passado que ainda não obtive resposta relativamente aqui, se vale a pena andarmos aqui perdidos. Eu acho que é só para aumentarmos, fazermos alguns, digamos, alguns desafios pelo bairro, como vai dar algumas stats, alguns pontos, para depois adquirir botas, roupa e essa coisada toda, não é? Porque a história mesmo, o jogo é aqui, não é? Bora, vamos a isso, vamos jogar contra Ricardo. Nada mais dá a Team Practice again? Bora, vamos praticar. Então agora é Team Practice a stats de Team Practice, bora, vamos a isso. No último episódio onde andámos a fazer Team Practice as coisas correram mais ou menos, ok? Andei também em off a tentar fazer, ou a tentar descobrir como é que fazia os afundanços, tem a ver muito com a velocidade que o boneco leva e de onde nós tentamos o salto do género, assim. Deixa-me lá fazer aqui uma coisa, antes de aceitar as skills. Vamos pedir aqui a bola, olha aqui. Dá-lhe uma bolinha boa? Vou vir aqui a correr de trás, não é? Gauas e fazer mais ou menos isto. Não afundou, nem sempre afunda. A ver com a posição de onde salta, dá-lhe a bola, empresta-lhe uma bola para vocês. Por acaso funcionou? Fiz aqui uma rodazinha, mas nem sempre este entra. Este só entra às vezes. Passas a bola, não, obrigado. Olha aí, vai lá ver se eu consigo novamente. Não. Mas não interessa. Bora, vamos aí, as coisas vão saindo à medida que eu vou evoluindo. O que me custa a mim é os coisas, pá. Os triples custam-me para carassas, bom. Não é nada fácil, meu. Nada. Ó, nada. E se não for mesmo na muxa... É isso é que é engraçado. Se não for mesmo na muxa, porque senão um gajo punha-se só cá de fora a tentar triples, não é? Se não for mesmo ali como foi agora, e mesmo assim esquece. Ó. Ai, pode-se. Por isso é que não convém estar-os a exagerar a pedir triples e essa coisada toda. Entretanto, não há treinador que me passa a bola, é isso? Cagaram, os treinadores cagaram. Todos. Basou tudo. Curto. Ai, a grande acera. Ah, agora estava a carregar no onológico direito sem querer. Sério. Nada. Não vai dar, Zé. É difícil para carassas. Ainda possível estar-os a goeda longe também, não é? Como é lógico. Mas, por exemplo, vamos tentar aqui de lado. Não é fácil. Pau. Vai buscar. Viram? É mais fácil. Estou um bocadinho mais perto, como é lógico, não é? Mesmo assim, falhei este. É muito difícil, não é? Mas um gajo depois apanhei-lhe o jeito. Eu acho que há uma coisa qualquer também que se consegue mexer nas definições que permite com que seja um pouco mais fácil executar lançamentos triples. E ele vai evoluindo também. Bom, bora. Vamos tentar fazer skills. Vamos tentar fazer umas skillsinhas para ver o que é que dá, não é? Uh! Até parece mentira. Vamos fazer o quê? Drills, shooting. Vamos tentar shooting para ver o que é que dá, não é? Bora. Vamos lá ver o que é que o treinador me vai pedir. Então, o que é que vamos fazer? A maior parte das coisas eu não sei o que é que é para fazer. 10 tentativas para quê? 10 posses, tu sete a pick on the defender and pop to designated marker. Vamos tentar ver se dá. O que é para fazer? Ah, ok. Já percebi. Tem que fazer isto, hein? Para o gajo... Ah, aqui. Ok. Percebi, percebi. Bora. Tem que vir aqui. Fazer isto. Para o gajo lhe dar. E eu venho aqui buscar a bola. O gajo passa-me. Vai. É isto. Só que é melhor que isto, hein? Bora. Já percebi. Bora. Vem aqui. As aulas. Eu venho aqui buscar a bola. O gajo passa-me. É mesmo isso. Bora. Nice. Vai lá vir outra vez. Vem cá. Faz passa. Mete uma bola, por favor. Vai. Nice. Bora lá. Vai. Vai. Aqui. Mais. Boa. Mais uma. Bora. Vai. Aqui. Para cá. Boa. Bora. Fazer mais uma estrelinha era lindo mesmo. Nice. Bora. Boa. Para cá. Vai. Mais uma. Já tenho três estrelas. Acho que deve ser o desafio mais completo que eu fiz até agora. Vai. Nice. Bora. Dá. Passa. Nice. Foi fora do tempo já. Acho que não foi o mauzinho todo. Tem sido o melhor treino que eu fiz até agora. Isto vai aumentar as minhas status também. Agora a minha pergunta é. Isto vai aumentando mesmo as minhas status ou eu vou ganhando pontos para depois ir lá manualmente e colocar as cenas. É a minha pergunta. Deixa ver. Playmaking. Vamos tentar aqui playmaking. Que eu outro filme todo no playmaking. Deixa lá ver este. Alleyhoop Passing. Agora a pergunta é. Será que sou eu que vou fazer o Alleyhoop Passing ou os gajos é que vão fazer para mim? O Alleyhoop eu tenho que apanhar a bola no ar para depois lá dentro. 10 tentativas do Convirtan. Alleyhoop Pass. To your teammate. 2 para 1. Fast break situation. Double tap. Y to throw an Alleyhoop Pass. Ok. Não sabia. Por exemplo. Aprendi agora. Nice. Nice. Muito bom. Este não me pareceu difícil. Nem sabia. Nem sabia esta cena do triângulo. Duas vezes. E já me tens os pés para esmãs. Obrigado. Este mais ou menos. Já foi na release. Está? Deixa lá ver o que é que vamos fazer agora. Também foi bom este teste. Olha. Estamos a treinar bem. Não é amiguinhos? Deixa lá ver o que é que temos mais. Olha só se acabou o treino. Acho que é sempre 3 possibilidades de treino. Defender é que é mais marado. Vamos tentar. Vamos ver o que é que é para fazer agora. Vamos começar a trabalhar. Aqui é o que vamos fazer. Aqueles engravatadinhos ali. Destem detetivas. To box out. And grab the rebound. After the shoot goes up. Basicamente vou ter que apanhar. Left trigger. To box out. E rebound. Eu tento meu. Mas é bem difícil apanhar a bola. Boa. É isto. Tem que ser é no momento certo. Ah. Bem. Se eu não carregar no right trigger. Não funciona. Funciona não é mesmo. Mas acho que o right trigger é para aguentar o gás. Para não o deixar avançar. Acho eu. Boa. É isto. Boa. 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 Está? Ah outra vez. Update guys. Porra este jogo está em constante update. Depois estamos a jogar. Está ali aquela marca ali a aparecer. Que chato. Está em constante update esta porra. Vou fazer aqui um triples não. Acho que já fizemos este. Acho eu não é? Eu não sei se vou pôr triples. O que é que vou fazer agora? 20 tentativas. Ah boa. Bora. Isto é que eu tenho que treinar. Isto é que convém fazer mais. Que é para ver se eu perfeiço. Não é? Boa. Vamos ver. Basta falhar um milimetrozinho. Acabou. Mas eu acho que dá a possibilidade de a gente subir aquela barra verde. Acho eu. À medida que vamos ficando melhores. Acho eu. Oh. Que c****. Bem. Boa. Bem. 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 Só que no meio do jogo. Estar atento a isto é para dar lixado. Bem. Caraças. O que é que eu acabei de fazer? Faço puta ideia. Mas já buguei o jogo. Já buguei o jogo. Já buguei o jogo. Está o treino feito ou não? Acho que aquela barra verde no final provavelmente vai aumentando. Digo eu. Está ali o update. Bora. Vamos ter que sair daqui. Para ir fazer o update. Senão estamos entalados. Bom. Espero bem que o treino tenha ficado gravado. Pelo menos. Pelo menos é essa a minha vontade. Era bem que era que o treino ficasse gravado. Não te esqueçam aí desse lado de beber água. Isso é muito importante. Bom. Zezaucus. Bora. Vamos para o próximo jogo. E vamos jogar contra os Boston Celtics. Vamos à casa dos Boston Celtics. Vamos ver como é que a gente se vai safar. Vamos. Com estes treinos. A pouco em pouco. A gente vai desenvolvendo algumas técnicas que nos vão ajudando. What's up bro? T-Mac. T-Mac. What's up bro? Your agent told me you could use some advice. What? You're clowning me or something? Ah. Nothing like that man. I'm a fan. What you did in college was impressive. Damn man. That means a lot man. Appreciate that. But I saw what happened to you on draft night. I felt like I could relate. Wait. How? You weren't booting your draft night? No. I didn't get booed. But there was plenty of hate. Coming out of high school. Ah. You didn't get booed. Mas you didn't get booed. You got a label put on me. Just like you did. By sticking around for your junior year. Alright. So. What did you do to get past that? And I needed to talk to someone who went through what I did. So I hit up Kobe. Hey. Wait. First off. I didn't even know y'all were that close. We used to talk all the time. He was the other big name high school player. And he knew better than anyone what I was going through. T-Mac. T-Mac. Hold on. Hold on. I literally grew up watching y'all ball together. Sort of hear you say this. Mind-blowing bro. Could you tell me what kind of advice he gave you? Man we talked about all kinds of stuff. But the most important thing I got from him was his work ethic. That's what separates people at this level. It's not talent. It's not how many years you went to school. It's work. And that's the only way to prove it man. Work. Yes sir. You got to produce. 100%. You will. You got the right character for it. I can see it. Man. That mean a lot coming from you man. For real. You got that spark about you. Keep working MP. Yes sir. You'll get where you want to go. Yes sir. Epá. Porque há muita gente. Mesmo assim no meio disto. Há muita gente a gostar. Só os fãs. Só o base de fãs. É que queria que o outro gajo tenha uma grande pecagem de uma websérie qualquer. O gajo tem uma legião de fãs muito grande. E foram ligados os que me fizeram. Quando eu fui trajetado para os Bulls. Isto vai acabar num jogo de nós contra eles. Ah, tudo gente. Faz para ti ideia. Ou a gente vai acabar os dois da mesma equipa. De fato de fãs de fãs para o Bulls. Não sei. De fato de fãs para o Bulls. Não sei. Não sei. Bom, vamos assistir um bocadinho a eles a jogar. E depois passamos para o meu jogo. Começam os Boston com a bola. O que vai fazer? Vai tentar o clipe não. Meteu ali. Está para a procura. Calma. Entrou ali no meio. De vez em quando tentaram uns all-in-upzinhos que treinámos agora. Boa. Vamos fazer o nosso primeiro ponto. Deixa eu ver se funciona. Vai tentar entrar pelo meio. Passou. Bum. Está lá dentro. Bora. Vamos simular e vamos fazer a nossa primeira entrada. Bora. Levine Ball. Rick Vazarens. Entre os dois, vinte e nove. Contra uma falta contra nós. Estamos a ganhar por dezesseis, seis. Vamos marcar o vazado no último jogo. Não sei se lembra. Ok. 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 Era mais cedo. Tem que sentar de perceber como é que funciona né? Depois. Vai, 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 vai Boa, vai jogar Estou sempre a pedir a bola Estou sempre com os braços no ar Falta minha, velho Ah, falta dele Que eu nem toquei, nem tentei tirar a bola Ou foi falta minha O que é que ele salta a minha? O que é que ele salta a minha? O que é que ele salta a minha? Não sei que não posso estar a tentar sempre isto Mas estava o tempo para acabar, guys Era lindo, né? Se tivesse funcionado Ele tem que estar mais ou menos livre Para tentar fazer isto Deixe defender de uma forma diferente Come on, Rick É difícil atinar com o jogo, velho Mas é bacana um jogo assim Tem uma curva bacana de aprendizagem Não é fácil Foi só entrar para olhar lá os pontos A irem de esporte Eles vêm mesmo passar para mim Caraca-os, velho Não precisa fazer nada, né? Ah, come on. Pá, estamos por dois pontos, mas não fiz uma bosta nenhuma neste período, não fiz nada neste período, guys. Perdemos pontos, pacaraças, neste período, e há a minha conta, alguns, não foi só culpa minha, mas, ver o que é que se dá, vamos ser chamados, Ricardo, a 1 minuto e 58, para. Hoje eu vou com um novo grupo, uma grande substituição de grupo aqui para Boston. Williams está preso em por Horford, Williams está preso em por Galinari, Jason Tatum, ele está preso em por Malcolm Brogdon e Smart subed em por Pritchard. MP está lá, com Alex Caruso. Então é Green, então é Andre Drummond, e é Levine, e é a pequena posição de frente. Vai, ah, vai. Nice. Gira, vai. Gira. Gira. Boa. Viram? Cobri ali, não sei se ajudou ou se não, mas deve ter ajudado um bocadinho. Tem que cuidar com a corrida, porque tem que ficar completamente desgotado, né? Tem que cuidar com a corrida, mas quando um dos seus estados vai dar, não há muito que você pode fazer. Oh, não o defensor de defensor que precisam de cortar para a corrida. Bom, bom call. Você tem que, pelo menos, tentar proteger o rim. Também, se você não pode fazer a estação, é realmente não importa o que você faça no offensão. Passa para MP, 3-pointer. Bum! Porra, tem que sair, guys. Vai. Agora queria as duas, não? Tá? Tá? Bem, bem jogado, caralho. O Drummond está muito ativo no offensão de Glass. Aqui é onde ele pode pular um monte de pontos. É tudo tido aqui em Chicago. 47, 47, mesmo assim, mesmo. Acho que pode ser período para ver o que é que vai dar. Aí estão eles. Afinal, elas em casa. Quando estamos com a equipa do lado direito, é em casa. Sei lá, não consigo perceber. Pois estamos em casa dos Bulls. Olha, olha o... Coisa, o tapete, não é? Vamos passar para a nossa parte, vamos ver quanto é que vai ficar. 50, 47, 53, 45, 55, 50. Tá, vantagem, vantagem. Uh, estamos bem. 8 pontos de vantagem. Bem. Uh, mais 10 pontos já. Muito bom. Acho que vou entrar tranquilo. 2 minutos e 26, vou entrar tranquilo. O gajo escapou-me ali bem. O gajo escapou-me ali muito bem. O gajo escapou-me ali. Vai. Vai. Isso, vamos lá. Vai. Ah, ahem. Vai. Isso. Deixa, deixa aí. Vai. Boa! 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 Maraça! Tenho que seguir mais. Bem jogado. Boa! Bem jogado. É que isto não... A cena bacana do jogo é que a gente não contribui só com a bola nas mãos! Oh come on Bem Não Bem Bem Oh God's sake Era lindo Mas assim que ele tem um bocadinho Que só não funciona Era lindo Bom estamos com uma vantagem boa Só temos 3 pontos feitos Mas acho que contribuiu Ah pera ainda Acabou Vai Deu o segundo de jogo Tentei velho Tentei velho Tentei 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 Turning point Quarto tempo Quarto tempo Período A assistência do jogo Tentei 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 O que aconteceu ? Turnover Minus dois Faço petida Não me perguntes O que é que aconteceu ? Alguém fez falta ? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carassas, meu, o gajo fez a barreira, fizeram muito bem, trabalharam muito bem Eu devia ter tentado dar a volta por este lado e buscar do outro lado e tentei segui-lo E não tem falta de agressão nesse movimento, bom para o 2km Eles têm um longo caminho para ir, mas atacar no rim assim é uma ótima maneira de começar um comeback Eu acho que estou a fazer falta porque eu tenho tempo para ficar dentro do garrafão, se será Amiguinhos, acho que é a falta que eu estou a fazer, é que eu não posso lá estar mais no 50 tempo, será? Ah, não sei lá, é isso aí, algumas regras estão no 50 tempo, vai Vai, 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 vai Ai, será que é uma faltazinha e devia ter postado na bola lá dentro? Olha, vai, vai, vai Olha, vai, vai, vai Aparecer na imagem ali Ok, eu às vezes tento O analógico direito Para meter lá a bola funciona Para o lado de vocês vão ser atacados neste ombro Convénios sempre o analógico para o outro lado Pelo que eu percebi Bora, isto vai ser aquela pressãozinha boa, não é? Se não estamos sob pressão, acho que não vai ficar a tremenda, acho que vai Já, não vai, bora Mete lá, Ricardo, por favor Eu carreguei antes, não estava a aparecer, a seguir apareceu, caralho, vocês veem Urra, fico sem perceber quando é que é para mandar o cisto Não dá Que raiva, velho Ai, soltou-lhe na mão Urra, nunca consegui converter os bons pontos A barra nunca percebeu quando é que ela aparece O carregue não aparece logo Pois tiro o dedo e já está a aparecer Pois, epá Ainda me dámos o gajo ao chão, bem bacana, velho Estão, Drogon Estás bem, Drogon? Não te aguentas deste que nem? Acho que ainda sofremos falta, olha Fico fiz a falta, acho que sofremos Pô, vai lá bater a bola dele, não é, Ricardo? Festa valeu o pena Calma O que? O que? O que? O que? O que? O que? É isso cara Vai Screen assistance Nice. Volta! É, eles meteram lá todos, viu? Supa, velho. Vai! Vai! Ai! Vamos embora, Zés. Vamos embora. Doze pontinhos. É difícil ser muito efetivo em um jogo. Agora é difícil. O jogo é... Mas é bacana, esta curva de aprendizagem já está interessante. Mas não é nada fácil. Nada. Bom, Zés, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse lado. Rebeta com o estonzinho do like, Zés. Já sabem, ainda são assim o primeiro e o segundo episódio. Eu vou gravar o sexto a seguir. Um abraço para todos. Link na descrição para não perderes nada. Ha!